grande racha na base petista partido da bye bye pede adeus, dá adeus ao Lula o Lula está sendo fritado pela própria esquerda que já não o aguenta mais, olha o nível que nós chegamos aonde a extrema esquerda está atacando a extrema esquerda porque simplesmente acham que o Lula é um absurdo nós vamos falar sobre isso galera, meu nome é Fábio se você não deu o seu joinha deu o seu joinha amanhã é ano novo quero desejar a cada um de vocês um feliz ano novo um ano novo de muita luta mas que nós teremos muitas vitórias claro que teremos derrotas também, teremos muita competição teremos muita tristeza com esse Lula no poder mas no final do dia nós venceremos porque quando tudo parece perdido mas não está você pode ver que agora o Lula ele começa a brigar com a própria esquerda a extrema esquerda brigando com a extrema esquerda porque eles sabem que o negócio está feio demais galera, compartilha esse vídeo com seus amigos joga no grupo do WhatsApp aquele amigo seu que não tem mais coragem não tem mais força aquele seu amigo que está tristinho joga esse vídeo para ele eu tenho visto aqui pessoal que muitos de vocês já não tem compartilhado mais os vídeos joga lá cada um de vocês joga em 3, 4 grupos para a gente chegar ao maior número de pessoas possível vamos lá eu quero mostrar um vídeo desse cara aqui que eu desprezo desprezo totalmente uma pessoa que eu e você você e eu que somos de direita conservadores os liberais que estão aqui os liberais clássicos obviamente os libertários nós não temos absolutamente nada a ver com a ideologia dessa pessoa discordo em tudo mas ele está atacando o Lula e o Lula está atacando ele então isso aqui é interessante que a gente entenda então deixa eu colocar aqui esse vídeo aqui para a gente entender vamos lá para você entender vamos lá olha só isso aqui e nós vamos analisar juntos tá bom vamos lá amanhã vai acontecer o seguinte daqui um tempo porque isso aqui é muito na hora da histeria todo mundo está a favor todo mundo é cheio de motivos todo mundo é cheio de razões né a pessoa que discorda ela fica completamente ilhada leva tinta de tudo quanto é lado daí aparece esses palhaços tem uns palhaços aí na esquerda que falam que você tem que ser cancelado você falou palhaços da esquerda interessante né ele é de extrema esquerda mostrando dizendo para todos nós que tem uns palhaços da esquerda são os petistas fanáticos são os petistas aqueles que acreditam que o Lula é bom os que acreditam que o Lula esses são os palhaços da esquerda de acordo com o esquerdista o esquerdista chamando palhaços da esquerda são os palhaços não sei nem se dá para dizer que a pessoa que faz isso daí é de esquerda quanto mais muito palhaço da esquerda mas depois a coisa se estabelece né e aí né vigora aquele famoso dito popular filho feio não tem pai o contexto aqui pessoal quando ele fala filho feio não tem pai ele está falando da PL das fake news então ele está falando do contexto aonde ele como uma extrema esquerda ele é totalmente contra a PL dos fake news que ele acredita que é uma jogada da Globo que vai terminar ferrando com o próprio Lula então a visão desse cara não é que ele está ele tem ódio do Lula ele está tentando ajudar o Lula ele está atacando o Lula para tentar despertar o Lula dizendo para ele que a PL da fake news é uma armadilha da Globo para o próprio Lula uma armadilha para a direita uma armadilha para a esquerda uma armadilha dos globalistas é isso que ele está tentando explicar aqui para as pessoas quando fala pato feio quer dizer o filho feio entende isso aqui vamos lá e o filho aqui vai ser muito feio vai ser muito feio só que nós vamos falar agora é bom que os companheiros do PT olha isso os que estão assistindo os que não estão assistindo é bom falar para todo mundo o pessoal pode ser não conseguir nada com essa campanha mas uma coisa nós vamos conseguir se o PT não mudar de opinião vai ficar claro que esse filho muito feio é filho do PT então esse filho muito feio é a PL das fake news que eles estão fazendo agora campanha para que o Lula não passe a PL da fake news porque a PL da fake news na visão dele é uma globalista é a Globo querendo censurar os canais de youtuber para que a Globo tenha o controle da da informação basicamente é isso que ele fala então feio como o PT tem uma preocupação eleitoral muito grande não eles deveriam prestar atenção nisso daí é filho do PT mas também no certo sentido né é também do PSOL e outros partidos de esquerda mas o que nos interessa aqui é o PT PL do fake news né é café pequeno então nós vamos deixar absolutamente claro que o monstrengo que vai ser parido aí pelo congresso nacional se for né é filho do PT na verdade é filho do PT é um um casamento grotesco entre o PT e a direita né ele tem a direita ele não tem entendimento de que a Globo não é a direita a Globo é aqueles globalistas a Globo tá ali no meio então temos nós que somos os conservadores direita e você tem a Globo a Globo ela é contra o comunismo mas também é contra os conservadores a Globo está aliada ao exército os militares né aquela cúpula dos militares então é isso aí que você vê a Globo a Globo tá aliada ao Biden então você começa a ver os desenhos que a gente tem falado pra você então ele continua aqui porque é interessante o que ele fala vamos lá essa cena assim do da da gestação né do do Monster é feio né nós vamos nós vamos procurar tornar isso aqui muito feio não um pouco feio chega né pra nós chega das atitudes antidemocráticas do PT chega das atitudes antidemocráticas do PT quem é que é o fascista de verdade é o Lula a própria esquerda dizendo que Lula é fascista a própria extrema esquerda mostrando que o Lula tá rasgando né toda democracia brasileira está agindo como um fascista voltando aqui pra você ouvir de novo bem claro vamos lá olha isso é feio né mas vamos procurar tornar isso aqui muito feio o PT é o que? fala pra gente chega pra nós chega das atitudes antidemocráticas do PT atitudes antidemocráticas que é o do PT quais atitudes? várias várias atitudes antidemocráticas do PT essa tentativa de passar essa a lei das fake news as tentativas de burlar o congresso depois do congresso ter passado uma lei depois da lei ter voltado vetada pelo Lula eles quebraram o veto o Lula vai na calada na noite faz um decreto de lei com a mesma lei que tinha sido bloqueada ou seja totalmente uma coisa de louco né mas vamos lá é demais já tem a lei de defesa da democracia no passado aprovaram essa monstruosidade aí sancionaram a Dilma sancionou a lei do terrorismo aprovaram a lei a maquiagem da lei de segurança nacional da ditadura você vê tudo isso as coisas feitas pelo PT só ações antidemocráticas que a própria esquerda está mostrando fizeram um monte de loucuras loucuras provaram toda a lambança do Alexandre Moraes o Alexandre Moraes foi transformado em ídolo do PT olha isso pessoal o Alexandre de Moraes se transformou em um ídolo do PT é aquela coisa o petista hoje ama o Alexandre de Moraes mas eu digo pra você com toda certeza vai chegar o dia que nós iremos vender lenço pra essa banda esse bando de idiotas que eles veem o Alexandre de Moraes como grande herói eles não sabem o que o que tem por vir eles não sabem quem ri por último ri melhor e você verá que eles irão pagar por tudo que fizeram eles verão mas tudo bem tem problema não PT pessoal PC do B toda essa esquerda toda a esquerda para nós é demais está acontecendo e veja bem nós fazemos isso daqui é um benefício para o próprio PT porque ele vai se enterrar nisso daí olha ele diz que o PT está se enterrando e aquela coisa que eu falo pra vocês sempre aqui no nosso canal você acredita no Brasil eu acredito no Brasil por isso estamos todos os dias aqui na madrugada estamos de manhã estamos à tarde estamos à noite estamos lutando juntos mas sempre tem o bolsonarista Siri do balde é aquele que puxa sua perna não quer que você acredite fica dizendo que nada de bom vai acontecer a própria esquerda está dizendo que o Lula está perdido o Lula está afundando a própria esquerda mas o cara que se diz bolsonarista diz que Lula vai ficar no poder para sempre o cara que se diz bolsonarista diz que não o Brasil acabou mas quando você vê a própria esquerda eles dizem que o governo Lula está afundando olha só escuta vou botar de novo vamos lá veja bem nós fazemos isso daqui é um benefício para o próprio para ajudar vai se enterrar vai se enterrar está enterrado eu não eu acho até que eu eu estou sendo modesto ao dizer que o PT vai se enterrar eu acho que o PT já está já está se enterrando já está se enterrando já está enterrado está perguntando ali para o cara que está fazendo barulho PT já está se enterrando bom companheiros isso aqui é mais uma discussão sobre o problema das liberdades políticas no Brasil e vamos ter claro quando a gente fala liberdades políticas liberdades democráticas direitos democráticos nós não estamos exagerando não é é inacreditável o PT está afundando eu assisti o vídeo todo é um vídeo assim de mais de duas horas eu dirigindo para casa escutei o vídeo todo como eu falei para você ele é um cara que só fala besteira acredita em ignorâncias é uma pessoa totalmente que acredita em mentira segue mentira acredita em mentira mas quando ele fala do Lula ele realmente falou uma coisa que é interessante então a extrema esquerda elas se dividem uma rachadura na extrema esquerda aonde eles discordam com o Lula eles acham que o Lula fazendo essa PL da fake news ele está caindo numa armadilha da Globo então isso aqui é importantíssimo para a gente ver porque mata dois coelhos com a paulada só de um lado mostra que o Lula não está forte assim como muitas pessoas pensam mostra mais uma vez que eu estou certo quando eu digo que Lula já teve o melhor ano dele o próximo ano vai ser muito pior e mostra que eles estão divididos mostra que eles estão quebrados e mostra claramente que é uma jogada da Globo e que a Globo está dando um golpe para cima do Lula lembrando a você que a Globo sempre fez a jogada para onde está o dinheiro mesmo lá em 1964 a Globo fez o mesmo trabalho que a gente vê eles fazendo hoje mas vou fazer isso mais tarde mais tarde vou falar mais sobre isso sobre esse trabalho então é um vídeo rápido mostrando para você que a direita ela está cada vez mais forte e a esquerda está cada vez mais fraca para você entender que está rachada a esquerda a base esquerdista está rachando já estão brigando porque eles sabem que o Lula cai numa grande armadilha valeu? então Deus abençoe todos vocês hoje mais tarde faremos a nossa live de tudo o que aconteceu no ano de 2023 tá bom? então fica com a gente vou tentar fazer a mesma hora agora voltando às 15 horas 15 horas voltaremos fazer a nossa live tá bom? tchau tchau te vejo hoje daqui a pouquinho vai ter um vídeo e às 15 horas nós teremos a nossa live que tudo o que aconteceu no ano de 2023 você vai entender de tudo você vai sair daqui sem nenhuma dúvida sobre tudo o que aconteceu no ano desde a entrada do Lula ao poder até hoje tchau 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 Obrigado.